Esse é um ano em que você vai finalmente começar a investir. E digo mais, será de forma simples, com pouco dinheiro e praticamente sem esforço nenhum. Como? Eu te explico nesse vídeo. Oi, eu sou a Amanda e você está na Mobius. Se você tem um dinheiro parado na sua conta e não está fazendo ele trabalhar, você pode estar deixando de ganhar dinheiro. Por isso, investir é tão importante. Se você tem um dinheirinho parado, investindo ele vai render muito mais. Muita gente já sabe disso, que investimentos fazem seu patrimônio crescer. Mesmo assim, não investe. Separei aqui top 3 de maiores motivos que fazem os brasileiros não começarem a investir. Em terceiro lugar, falta de conhecimento sobre investimentos. Como que eu vou investir se eu não sei quase nada sobre investimentos? Em segundo lugar, insegurança. Tenho medo de começar a investir e perder tudo que eu tenho. E em primeiro lugar, das razões para os brasileiros não investirem, está condições financeiras. Tenho pouco dinheiro, como é que eu vou investir? Às vezes, pode ser até os 3 motivos que fazem as pessoas não investirem. E são motivos que fazem sentido na realidade do brasileiro. Mas eu estou aqui para dizer que dá sim para começar a investir, mesmo sem saber muito, com baixo risco e principalmente com pouco dinheiro. Você já ouviu falar em fundos de investimento? Os fundos de investimento são uma espécie de condomínio de investidores, que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro. E os ganhos das aplicações são divididos entre os participantes na proporção do valor investido de cada um. Sabe a melhor parte dos fundos de investimento? Você não precisa saber tudo sobre investimentos ou acompanhar o mercado. Os fundos são geridos ou por empresas especializadas ou por gestores de investimento, que cuidam de tudo enquanto você só observa seu patrimônio crescer. Os fundos de investimento são uma excelente opção para quem tem aquele dinheirinho parado e não sabe como investir, para quem tem aquele dinheirinho na poupança e quer uma rentabilidade maior e até para quem quer arriscar e já conhece o mercado. Tem fundo de investimento para todos os tipos de investidor, desde os conservadores até o mais arrojado. Se você não conhece o perfil de investidor, então corre lá no nosso blog e confere o artigo que preparamos sobre isso. Vamos deixar o link aqui na descrição e ele está completíssimo. E aproveita também para já curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e compartilhar com aqueles seus amigos que vivem falando que vão começar a investir e continuam guardando dinheiro na poupança. Até agora está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas por onde você começa a investir com os fundos de investimento? Então agora chegou o momento da Mobius brilhar. Nós entramos oficialmente no mundo das aplicações com o Mobius Investimentos. Na Mobius Investimentos, você começa a investir com apenas R$50. E não, você não ouviu errado. Com R$50, você começa a investir com fundos de investimento e o melhor, é personalizado. Ou seja, assim que você entra no app da Mobius Investimentos, você nos diz o seu objetivo com aquele investimento. Por exemplo, você quer comprar uma casa, quero me aposentar, quero fazer uma reserva de emergência. E o nosso sistema constrói uma carteira de investimentos só para você. Depois disso, basta fazer o depósito e a Mobius Investimentos faz a administração para você. Nós descomplicamos todo o processo de investir. Ficou curioso para saber mais sobre a Mobius Investimentos? Então corre na descrição desse vídeo, que lá vai ter um link para você conhecer, baixar e se cadastrar. Ah, e lembrando que a Mobius Investimentos tem um aplicativo e plataformas próprias, separados do nosso gerenciador financeiro. Por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. E não esqueça de continuar acompanhando a gente nas redes sociais para mais conteúdo sobre finanças. Até a próxima e tchau, tchau!